Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Acelera Export. Eu quero dar boas-vindas a você que está chegando no canal aqui a primeira vez. Seja bem-vindo e bem-vinda, tá? Eu sou o Trader Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior, que foi criado justamente para ajudar no desenvolvimento da carreira profissional, daquele que é estudante, um profissional em início de carreira, ou mesmo empresário ou empresária que quer entrar no comércio exterior, que quer se inserir, nós criamos esse canal para ajudar você. E esse canal está completando agora no dia 9 de setembro de 2021, 5 anos. Nós começamos em 2016, precisamente há 5 anos atrás. Dia 9 do 9 de 2016 foi a fundação. O tempo passou e esse vídeo de hoje eu vou procurar apresentar o canal para aqueles que ainda não conhecem. Nós vamos mergulhar nos nossos números para que você conheça melhor o nosso conteúdo, tá certo? Para poder explorar, já que é um conteúdo gratuito e que pode ajudar muito você que quer se desenvolver no comércio exterior, seja na exportação ou na importação, tá certo? Atualmente, pessoal, até o dia 2 de julho de 2021, nós temos 4.949 seguidores e estamos chegando a 5 mil, a 5K, tá certo? Inclusive vamos fazer um vídeo especial quando chegarmos ao 5 mil, tá? Nós crescemos quase 10 seguidores todos os dias e eu queria agradecer você que nos prestigia, tá certo? Outro detalhe, o nosso canal tem 544 vídeos e nós temos mais de 100 vídeo-aulas, tá certo? Conteúdo para que você possa realmente se desenvolver. E olha o detalhe, pessoal. Nós temos um vídeo com 11.632 visualizações. Um vídeo só que eu vou falar daqui a pouquinho qual é esse vídeo, tá certo? E olha, outro detalhe, 20% dos nossos seguidores estão divididos em 16 países nos 5 continentes. Nós temos seguidores nos Estados Unidos, nós temos seguidores na Ásia, na Europa, na Oceania, no mundo inteiro, tá? Porque tem brasileiro no mundo inteiro, a maior parte dos seguidores são de língua portuguesa, então muita gente de Portugal nos acompanha, muita gente da comunidade lusófona nos acompanha, na África, por exemplo. Eu mando até um abraço a todos vocês que estão em outros países. Muito obrigado pelo seu prestígio. Então, o nosso canal já é visto nos 5 continentes, tá certo? E isso é um motivo de muita alegria aqui para nós. Atualmente, pessoal, nós temos 65 playlists. É difícil, porque é muito conteúdo, os 500 e tantos vídeos estão em 65 playlists. Nós vamos mudar, vamos dar uma enxugada para que justamente você tenha mais facilidade para poder encontrar o conteúdo que você busca, tá certo? Nós vamos ter ao redor de 10 playlists para que você memorize, tá certo? E, como eu falei, nós temos um vídeo que já foi assistido mais de 11.632 vezes. Inclusive, o link desse vídeo, que chama Como Ser um Trader de Sucesso no Mercado de Exportações. Esse vídeo você deveria assistir, tá? Eu conto a minha experiência, como eu comecei. É muito interessante esse vídeo, por isso mesmo, ele já foi assistido tantas vezes, tá certo? Então, ele vai estar aqui na descrição do vídeo. E os temas que nós vamos colocar nas novas playlists vão ser o seguinte. Primeiro, gestão de marketing e vendas, tá? Então, todo aquele conteúdo, que é como você conseguir um cliente novo, para você conhecer os mercados. A gente tem diversos vídeos que eu conto como é o mercado da China, da Índia, mercados da América do Sul, mercados da Europa, mercados dos Estados Unidos. Tem muito conteúdo. Isso tudo vai estar em marketing e vendas, tá certo? Depois nós vamos ter uma playlist produtividade e qualidade. Eu falo, por exemplo, sobre indústria 4.0, que é muito interessante. Então, vai ser uma playlist que a gente vai colocar todos esses conteúdos lá, tá? Dicas como você organizar melhor a sua empresa para ter mais produtividade e qualidade. É uma preocupação. A qualidade, tá? A gestão da qualidade, a qualidade total. Programas que realmente melhorem o produto e o trabalho que a gente faz nas fábricas que a gente representa. Também vai ter uma playlist tecnologia e inovação. Porque você precisa realmente, para exportar e a importar, tem que ter diferenciação. Isso você consegue através da tecnologia e dos sistemas de inovação, tá certo? Vamos ter também uma playlist gestão, aduaneira e logística, tá? Então, você quer saber como funciona a DUI, que é a Declaração Única de Exportações? Nós temos um vídeo aqui sobre isso. Você quer saber sobre DUIMP? Nós temos um vídeo sobre isso. E outros mais, tá certo? Outro tema bastante solicitado é a gestão financeira e cambial. Sistema de pagamentos, né? Tudo isso você tem vídeos aqui, vídeo-aulas para te ajudar. Então, pessoal, além disso, vão ter outras playlists, tá? Como, por exemplo, depoimentos. Procure assistir os depoimentos dos nossos alunos e clientes para que você tenha cada vez mais segurança. em consumir e indicar o nosso produto. Então, nós vamos fazer tudo isso, tá certo? Assista o vídeo que eu indiquei hoje para você, que você vai gostar bastante. E eu espero que você tenha gostado, tá? Se você ainda não está inscrito nesse canal, aproveita agora, se inscreva no canal. Também indique o nosso canal para amigos, parceiros, clientes, fornecedores, tá certo? E a gente se encontra na próxima semana, sempre com conteúdo para te ajudar, tá bom? Um abraço, sucesso a todos. Transcrição e Legendas Pedro Negri